Jogo para a equipe do Internacional, 1x0 para o Inter aqui, no CT Morada do Esqueiro Queres, município de Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre. Você está na CBF TV acompanhando as emoções do Brasileirão de Aspirantes. Estamos nas semifinais do torneio, a partir de agora. Definidos os finalistas, é tudo decisão na terceira edição do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Lá em Eldorado do Sul, segue 3x0 para a equipe do Grêmio. O Grêmio teve jogadores pulso agora. Vitória com pouco menos de 10 minutos para fazer 4 gols. A missão dos clubes baianos realmente ficou complicada para essa rodada de volta das semifinais do Brasileirão de Aspirantes. Poderíamos ter um Bavi também decidindo, mas aí temos que ter a reversão das expectativas, já que tanto Bahia quanto Vitória perderam para Internacional e Grêmio, respectivamente, nos jogos de ida das semifinais na semana passada. Então, portanto, com os resultados de momento, vamos tendo o Grenal na final do Brasileirão de Aspirantes. E o Inter vinha para o campo de ataque. O da Silva fez o toque, chegou à marcação do Edson, reclamou bastante o da Silva, mas o Jonathan Pinheiro mandou o jogo seguir. Lançamento no comando ali com o Giovanni Tinga, mas aí o Bruno Fux... O Santos crescia no Brasil, o Santos cresceu no Brasil, o Santos cresceu no Brasil, no jogo, tentava chegar ao segundo gol e aí o Atlético deu uma apertadinha e chega ao quarto gol. Agora, Atlético 4, Santos 1 e o Vinícius Mingotti fez o gol e já vai saindo. Vai saindo para dar lugar ao camisa 19, Paulo Vitor, Engue e Xavier. Ah, se já estava difícil para o Santos agora, a vaca já foi para o Brasil, para o Peixe. Ele rondou a área o jogo inteiro, ele fez corta-luz para gol, ele ficou o tempo todo amorcegando e incomodando e enxurissando a vida dos zagueiros do Santos. Quando ele estava cansado, ele recebeu uma bola e botou a bola na rede. O sexto gol dele na competição é o artilheiro ao lado do Bruno Henrique do Santos e o Atlético faz o quarto gol. É aquele gol que a gente fala que sacramenta a partida. O Atlético teve uma queda de ritmo normal nesse segundo tempo. O Santos melhorou também o que era esperado e o Atlético marcou o quarto gol para deixar o placar elástico. 4x1 com qualidade, um 4x1 feito com toda a segurança possível do elenco do Atlético Atlético. 32 minutos e o Santos vai trocando passes. Agora é bastante combalida a equipe do Marcio Zanardi. Sai jogando errado e dá pra ver. Dá espaço para o Furacão. Cauã. Campo defensivo busca o Brenner. Brenner abre a jogada lá pelo lado esquerdo. Bom passe para o Reginaldo. Recolhe para o João Pedro. João Pedro para o Brenner. Brenner para o João Pedro. João Pedro faz o bom passe ali perto do círculo com o Cauã. Cauã já busca ali o Vitor Altair. Vitor Altair. Tiro pelo lado direito para Cleiton. Cleiton. Cleiton buscou com a perna esquerda. Tentou um chute. Ela vai saindo pelo lado. Tiro de meta. O Atlético joga como quer agora. O Santos com aquela jogada anterior ali já deu para ver quem entregou os pés. O Zanardi que viu onde o seu time poderia melhorar e também do Rafael Guanais que viu onde o time do Santos estava pressionando. Ele conseguiu neutralizar tudo isso fazendo com que o time dele fizesse o quarto gol. 33 minutos e vem Santos. Agora com o Alain. O Wellington Rocha só faz a proteção. Ela sai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Furacão. 34. O Atlético se recupera. Legal no campeonato brasileiro sub-20 depois de uma derrota no Atlético. Por 2x1 e vai vencendo o Santos por 4x1. Vai torcer contra a equipe do São Paulo que enfrenta o Bahia para poder ficar mais próximo da classificação. O Atlético com 19 pontos e o São Paulo que tem 20 pontos. Consagrada na Europa e agora o Atlético vai adotando. Vai padronizando o seu estilo de jogo desde o profissional até a base. Se conseguir aproveitar a qualidade do futebol brasileiro, a qualidade do atleta brasileiro com esse toque de bola, essa transição de defesa do meio campo, do meio campo ataque, eu acho que tem tudo para ser um casamento perfeito. Vamos ver como é que vai ser. Tem que esperar essas equipes que começaram na base colocar isso em prática no futebol profissional, com eles chegando no futebol profissional. Mas se aproveitar a qualidade do jogador brasileiro e essa qualidade de...